E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um box, pacotinha que foi pegado pelo Mercado Livre, porém tem nota fiscal, tudo certinho galera. Então, vou abrir aqui para mostrar para vocês o que chegou e enquanto isso, já deixa aquele like, se inscreve no canal aqui, ajuda bastante galera. Então vamos lá. Aqui é um tênis galera, da Boutterrier, aqui ó, o modelo é Dragon 2, a numeração veio certinho, 42, vamos ver aqui a cor preta, está ok, está tudo certinho. Aqui é o modelo galera, eu esqueci como chama, acho que é outdoor esse modelo de tênis aqui, enfim, coro legítimo, tênis originalzinha, a loja é loja física também galera, eles vendem pelo Mercado Livre, mas é loja física, tem nota fiscal, garantia de fábrica, tudo como manda o figurino. Então, o sistema de amarração dele aqui é bem interessante, o cadarço é elástico, e aqui você consegue apertar mais ou menos, então é só puxar aqui a cordinha, ele aperta mais, e se tiver muito apertado, você puxa aqui ó, e libera. Então, fica aqui, fica aqui, como você preferir, mais apertado, mais folgado, tênis muito bonito galera, muito bacana mesmo. Aqui ó, solado a parte de baixo, parte de dentro, vamos ver aqui ó, palmilha não é uma palmilha muito grossa, porém ela é dupla né, tem mais uma aqui bem mais grossa, essa aqui, essa aqui, essa não sai, a segunda não sai galera, mas parece ser bem macio ó, tem um refletivo aqui atrás, a faixinha aqui também é refletiva, aqui não é refletiva, nem aqui, o único lugar refletivo aqui, são, aqui é a parte traseira mesmo, essa faixinha e essa galera, aqui tem o símbolo da buteria, aqui, e aqui, o outro par, acho que eu já mostrei aqui ó, o certificadinho de couro legítimo, ela é couro, e aqui essa parte de tecido é uma parte de lona, parte respirável, então, ele não esquenta muito aí no pé, série pro, aqui tem mais algumas coisinhas, ó, embaixo do cadarço, o logo da buteria, norte, sul, leste, oeste, e mais alguns outros símbolos, o último aqui é um, acredito que seja um buteria, aí, ó, o cachorrinho, enfim, galera, o unboxing de hoje foi esse aqui, é o tênis, Boulterrier Dragon 2, não mostrei a parte de trás aqui da caixa, a parte de trás tem algumas coisas escritas, como que vão conservar e fazer a limpeza, as condições de troca, enfim, aí, galera, o unboxing de hoje foi esse, se você não é inscrito ainda, já se inscreve, se você já é inscrito, não sai daqui sem deixar o like, que me ajuda bastante, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo, fui! E aí, o próximo vídeo,